Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara Nunes, esse aqui é o que tal na Copa sobre o Grupo F, que é o grupo do México, tá? O primeiro grande desafio do México já vai ser na estreia, porque vai enfrentar a seleção da Alemanha. O México vai para a sua 16ª Copa do Mundo, em seis delas, caiu na fase de grupos, em duas, foi até as quartas de final, e nas últimas seis Copas do Mundo, caiu nas oitavas, ou seja, a missão do time é chegar pelo menos até as quartas de final. O México está em 15º no ranking da FIFA e já enfrentou as três seleções em Copas do Mundo. Das três vezes que enfrentou a Alemanha, perdeu. Jogou contra a Coreia do Sul uma vez e ganhou, e jogou contra a Suécia uma vez e perdeu. Nas eliminatórias, a equipe mexicana teve seis vitórias, três empates e uma derrota. Rastado bem ok. A seleção alemã, que é a atual campeã do mundo e o primeiro jogo do México, se classificou com incríveis dez vitórias. Na convocação da Alemanha tem nomes como Kroos, do Real Madrid, Neuer, Boateng, Hummels, Kimmich e Müller, do Bayern e Munique, Testeggen, do Barcelona, Drexler, do PSG, Ozil, do Arsenal e Kedira, das Juventus. A seleção da Alemanha é uma das favoritas ao título, então provavelmente ela vai passar em primeiro lugar. A luta no México é conseguir, pelo menos, se classificar para as oitavas. O segundo desafio deles vai ser contra a seleção da Coreia do Sul, que é a 61ª no ranking da FIFA e tida como a grande força do futebol asiático. Nas eliminatórias, teve 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O que a gente nunca pode esquecer é que, em 2002, a seleção da Coreia do Sul caiu na semifinal contra a Alemanha, mas tirou a Espanha nas quartas. Então pode surpreender muito. Por último, o México vai jogar contra a Suécia, 23ª colocada no ranking da FIFA, e que o grande astro da seleção, que é o Ibrahimovic, não vai jogar porque ele anunciou a aposentadoria da seleção. Mas, mesmo assim, é uma seleção que se joga bem fechadinha e eliminou a Itália. Então é importante a gente lembrar desse feito e respeitar a seleção. Os jogos vão acontecer nos dias 17 de junho, de meio-dia, contra a Alemanha, 23 de junho, de meio-dia também, contra a Coreia do Sul, e dia 27 de junho, às 11h, contra a Suécia. Serão grandes jogos. A seleção mexicana tem um desafio enorme pela frente. Vamos ver o que acontece. Se vocês quiserem continuar ligados aqui na Copa do Mundo, em tudo o que acontece com os países que falam espanhol, acompanhem o que está na Copa. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho